Em junho de 1974, o espanhol Santiago Romero, com então 46 anos, estava indo de carro para a fazenda do seu pai quando ouviu um objeto voando baixo. Este era redondo na parte inferior e com uma espécie de torre em forma de cone no seu topo. Dentro desse objeto, Santiago pôde ver três humanóides altos, que parecia estar controlando a nave. Santiago Pulido Romero, de 46 anos, casado, pai de seis filhos, nascido e residente na cidade espanhola de Medellín e que levava uma vida tranquila e humilde, foi testemunha de uma história fantástica que ele de bom grado contava tanto aos céticos quanto aos crentes. Seu caso ocorreu às 5 e meia da manhã, de 14 de julho de 1974. Ainda estava escuro quando ele se deslocava de carro para a fazenda do seu pai e, ao passar por uma floresta, seus olhos foram atingidos por uma luz forte. Em seguida, ele viu um aparelho voando silenciosamente a cerca de 100 metros acima do solo, numa velocidade muito rápida. Ele estava ao lado do castelo de Medellín e parecia estar vindo na sua direção. Romero ficou tão assustado que desligou as luzes do seu carro, mas continuou seu caminho em segunda marcha, indo muito devagar. Ele estava se tremendo todo. Este aparelho seguiu por cerca de 70 metros à sua direita e, quando chegou próximo a uma colina, Romero ligou as luzes do seu carro novamente e, imediatamente, o aparelho veio na sua direção em alta velocidade, mas apenas para desaparecer, quando ele apagou os faróis. Romero então chegou à casa da fazenda do pai e notou que o aparelho havia reaparecido, permanecendo a cerca de 100 metros do chão, se movendo às vezes para cima e para baixo. Seu primeiro pensamento foi de se trancar na casa, o que fez imediatamente. Então, depois de ter se recuperado um pouco do susto, ele saiu com um forcado na mão, no caso de precisar se defender. Assim que saiu da casa, Romero viu o aparelho parado sobre a fazenda. A luz que ele emitia era tão intensa que parecia a luz do sol. Então, ele caminhou rapidamente de volta para o seu carro e passou a piscar seus faróis, numa tentativa de provocar uma resposta do aparelho. Assim que ele fez isso, o objeto veio rapidamente em sua direção. Romero então apagou os faróis do carro novamente, no que o aparelho parou imediatamente, voltando a pairar sobre a fazenda. Segundo Romero, o objeto era redondo na parte inferior com uma torre em forma de cone no seu topo, sendo que no meio havia uma seção redonda completamente transparente, iluminada por uma luz amarela. A torre em forma de cone parecia ser feita de algum tipo de metal brilhante e tinha aproximadamente 10 metros de altura, enquanto a seção inferior tinha cerca de 20 metros de diâmetro. Ainda segundo o homem, o mais fascinante é que ele podia ver 3 homens dentro da seção transparente da nave. Eles tinham aproximadamente 2 metros de altura, usavam capacetes e pareciam estar manipulando interruptores ou alavancas. Romero observou este objeto até o sol nascer completamente, por volta das 7 da manhã. Nesse momento, o objeto se afastou da fazenda, indo em direção à cidade vizinha de Vila Noiva. Quando seus filhos chegaram à fazenda, viram que Romero estava pálido, como um fantasma. Ele ficou tão abalado com o caso, que nunca mais saiu de casa nas primeiras horas da manhã, esperando o sol sair antes de ir para a fazenda do seu pai. Várias outras testemunhas alegaram terem visto o mesmo objeto que Romero, sobrevoando a região de Medellín. Um deles era um menino, que estava indo em direção a La Oliva, e queria vê-lo na estrada enquanto estava andando. E um casal na região de São Benedito também o viu. Vários outros estranhos avistamentos de UFOs ocorreriam durante 1964, nos meses que antecederam o incidente de Medellín. Por exemplo, na noite de 20 de março, Antônia Dias Romas, uma moradora local de Gerena, na província de Sevilha, testemunhou um estranho objeto pousar no seu quintal. Seu avistamento teve a cobertura de um jornal local, já que Antônia era uma senhora bem conhecida e respeitada, dando ao seu avistamento mais credibilidade. Ela declarou que estava limpando a cozinha à noite, quando, de repente, uma luz intensamente brilhante apareceu do nada e momentaneamente a segurou. A próxima coisa que ela percebeu foi um ruído ensurdecedor e agudo que atacou seus ouvidos. Quando ela conseguiu se recuperar, pela janela ela pôde ver algum tipo de objeto ou dispositivo em forma de ovo, aparentemente se materializando no quintal do lado de fora, aproximadamente a cerca de 12 metros de distância da sua casa e pairando a cerca de 3 metros do chão. Então, uma luz vermelha e brilhante foi disparada do objeto, iluminando a área em torno dele. O objeto permaneceu visível por vários minutos, parecendo examinar o ambiente externo enquanto isso. Então, sem qualquer aviso, ele subiu no ar e desapareceu. Neste ponto, Antônio estava gritando em voz alta, o que levou seu marido, Manuel Valdeiras Fuentes, a correr para a cozinha. No momento em que ele chegou, porém, o objeto tinha desaparecido. Também em 20 de março, por volta das 11 da manhã, outro incidente intrigante se desenrolou quando um vendedor de livros, Aden Sanches, teve um encontro surreal na cidade de Castilho de Las Guardas. Sanches estava fazendo a rota dos seus clientes da manhã em questão quando de repente notou algo caindo do céu. Ele acreditava, a princípio, que era um avião e imediatamente corria em direção à área que o objeto estava indo, imaginando que poderia ser capaz de ajudar quaisquer sobreviventes. No entanto, quando ele chegou perto do destino, em vez dos destroços de um avião, ele avistou um objeto em forma de dirigível e ele estimou que esse objeto teria entre 150 a 180 metros de comprimento. Sanches permaneceu onde estava, fascinado ao invés de assustado, com sua mente lutando para realmente compreender o que estava vendo. Então, ele notou uma porta se abrindo no final da nave. Aparentemente do nada, três objetos menores apareceram. Eles tinham, lembrou Sanches, formas de ioiões com aproximadamente 7 metros de comprimento. Ele observou como cada um desses objetos menores, que pareciam ser feitos de alumínio, entraram no maior, isto é, com exceção do último que de repente mudou de direção e foi direto para ele. Imediatamente, Sanches se virou e correu de volta para seu carro, dando partida assim que se sentou e foi embora o mais rápido que pude. O objeto menor seguiu seu veículo por vários minutos antes de cessar a perseguição e desaparecer em alta velocidade. Sanches também lembrou que não parecia haver nada que sugerisse que havia janelas ou uma porta nesses objetos menores. Ele relatou o incidente para a polícia local, mas esta, temendo o ridículo, não quis se envolver. Inima klar Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto